Mas o negócio é o seguinte, o Hendrick, coloquem na cabeça, ele não está pronto para o profissional. Salve, Sandrinha. Então, quando você desviou na cabeça do vídeo, o choro de Hendrick, parte de reserva, após a substituição do jogo do Palmeiras, tirou várias opiniões. Eu separei a opinião dos que me carregam do debate, do programa do Alberto e também do Estabola. Tenho em uma nação, fique com o vídeo e damos. O Hendrick carrega o mundo nas costas, primeiro, pelo fato de já ter sido vendido para o Real Madrid. Segundo, tratam esse jovem de 16 anos, que é uma criança, como um fenômeno. Ele tem potencial para ser, mas compare dois jogadores, Vitor Roque e Hendrick. A exposição do Palmeiras é muito superior à do Atlético, mas por que o Vitor Roque consegue desenrolar com mais calma, menos pressão? Por justamente essa questão do Hendrick, ele está sendo visado de todos os lados, de absolutamente todos os lados. Volto a dizer, para ser o mais breve possível, não é um jogador pronto ainda para o time profissional. E ele vai sofrer essa escassez de gols. Não tenho dúvida alguma, quando marcar o primeiro, ele consegue deslanchar. Mas ainda é um jogador que está se conhecendo como homem, vestindo a camisa de um dos maiores clubes da história do futebol mundial. Você concorda com o Capelães? Renata, concordo em partes. Mas hoje ele está vendo que você jogar na base e você jogar no profissional é muito diferente. Hoje ele toma umas pancadas, ele dá umas pancadas também, mas a marcação é mais dura, o espaço que dão para ele é menor. Então, para ele desempenhar o futebol dele, isso é com o tempo, ele tem que estar com a cabeça tranquila. As pessoas que estão trabalhando no seu staff têm que dar esse suporte para ele, porque a gente vê que o momento que ele está passando é muito difícil e ele não tem que se cobrar tanto. A gente já vê o tanto de cobrança que vem de fora, ele tem que estar com a cabeça tranquila. O atacante, o centroavante, o 9, ele demora muitos jogos para fazer gol, mas a partir do momento que faz o primeiro, aí vem outros vários. Agora, eu olho para o Hendrick e aí já falamos disso aqui, se você pegar no mesmo período de futebol, no mesmo período na faixa etária do que o Neymar fez e do que o Hendrick fez, você vai ver que os números do Hendrick são superiores. Logo, a projeção, ela precisa ser uma projeção mais positiva. Agora, eu me recordo, Renato, quando eu vejo o Hendrick, vejo as críticas e o quanto causa mal-estar, as pessoas começam a falar de coisas que não fazem o menor sentido voltadas para o Hendrick. Eu me lembro bem do Vinícius Júnior, quando começou e estava nessa fase, não com 16 anos, um pouco à frente, mas ainda lá no Flamengo, o Hendrick já era chamado de neguebinha, ah, esse é foguete molhado e etc. Aí hoje, o Vinícius Júnior chegou onde chegou e o que as pessoas, como não tem nada para falar da bola dele, começam a chamar de preto, macaco, mono e etc. Então, o Hendrick é um fenômeno, eu acho que o trabalho de revelar, botar para jogar e daqui a pouco ele seguir para a Europa, está sendo muito bem feito, mas ele vai passar em branco assim como qualquer outro atleta passa. O Hendrick é um fenômeno de apenas 16 anos, uma compreensão física muito privilegiada e esse menino vai arrebentar. E daqui a pouco a gente vai ver, assim como a gente está assistindo o Vinícius Júnior hoje, a gente vai ver esse moleque simplesmente brilhando com a camisa do maior clube do mundo e tal. Então, ele está na mão de um grande profissional, a verdade é essa. E agora a família tem que abraçar esse menino, não é o Abel que tem que abraçar, o Abel falou que gostaria de dar uma bradeira e tal, mas não é a família agora, a família vai direcionar ele novamente, a família vai abraçar, vai dar o carinho necessário para ele arrancar e ser realmente o que ele começou a ser e mostrar para a gente. Está todo mundo no caminho certo, agora é o momento da família, é esse, porque esse menino é bom de bola. Agora, eu tenho um jogador que é um fenômeno, esse Hendrick, para mim. Pô, o cara não deu assistência, o menino, bota o cara no banco, tira ele do time. Não, aí eu tiro no jogo, ganhando o jogo. Aí o moleque vai e chora. Então, será que ele tem personalidade para ficar no Real Madrid B? Será que ele tem personalidade quando ele chegar lá em Real Madrid, o Real Madrid emprestar ele para o time menor? O Vinícius passou por isso, o Cade Miro passou por isso. Todo mundo passou por isso, será que ele tem essa estrutura? É um menino muito precoce, então isso tudo que está acontecendo na carreira dele, uma hora teria que acontecer. Precoce, hein, Sousa? Vem aí, hein? O que não pode acontecer é ele duvidar da qualidade dele. Ele vai passar por momentos altos e baixos, mas isso é que vai amadurecer ele lá na frente. Ah, mas não precisa chorar? Não, não precisa chorar, né? A gente tem que ver que ele é um jovem, às vezes você quer chorar ali e se pôr botar para fora, mas não precisa porque é isso aí que está acontecendo na carreira dele hoje, vai amadurecê-lo. Ninguém, nenhum atacante que eu conheça no futebol mundial que não tenha passado por isso. Então... Ninguém, nenhum atacante que não tenha passado por isso. Ninguém, nenhum atacante que não tenha passado por isso.